Oi amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, vocês estão vendo que eu não estou postando vídeo, eu tenho bastante coisa para filmar, mas eu estou meio sem tempo. Estou com a vida um pouco conturbada. Agora que está acalmando um pouco, eu não ia comentar agora, eu ia deixar para passar no médico primeiro, para ele falar com certeza, mas eu tive uns sérios problemas aí de saúde. Hoje, eu estou com o nódulo do seio, então até eu pegar o resultado do exame, até eu fazer o exame melhor, eu fiquei com muito medo. A gente fica com aquele negócio, eu acho que a incerteza é pior do que a certeza, porque quando você tem certeza de alguma coisa, você vai lá e trata aquilo, tudo. E a minha incerteza me deixou muito chateada, eu não queria fazer mais nada, eu só ficava pensando, eu não conseguia me concentrar nas coisas. Eu ainda não passei no médico, ele está marcado para o dia 10, só que o resultado do exame fica pronto no dia 10, então eu não sei se eu vou conseguir ir no dia 10, eu só vou ter que adiar. Eu vou ligar, eu vou ligar lá no dia 9, para saber se ele já está pronto, e se ele estiver dia 10, eu vou no médico. Mas a própria técnica, a própria médica que fez o meu exame, falou que não é nada de grave, que é só eu fazer acompanhamento todo ano, bonitinho, que não tem características nenhumas de ser maligno. Então, eu só vou passar no médico por passar mesmo. Não estou mais preocupada. E eu tive também o problema lá do pólipo no útero, para quem não sabe, o pólipo é uma espécie de tumorzinho benigno. Normalmente, não causa nada, mas se ele ficar lá, é perigoso virar alguma coisa pior. E o meu pólipo, ele estava meio grandinho e ele estava sangrando. Então, ficava aquela coisa no útero sangrando o tempo inteiro. Não sangrava muito, mas sangrava. Aquilo me incomodava demais, eu estava com muita cólica, muita cólica mesmo. Aí eu fui fazer a cuposcopia, ia para mandar ele para a biópsia, tudo. A médica não quis fazer, porque eu estava com sangramento. E eu falei, caramba, se essa porcaria está sangrando, como é que eu não vou fazer o exame? Tem que tirar isso, né? Aí eu tive que ir lá na minha outra médica, na minha médica de novo, pegar um outro tipo de pedido médico. Mais esclarecedor do que ela queria, para voltar. Aí o médico que me atendeu tirou, foi super simples, sem problema nenhum. Vida nova, a partir do momento que eu saí lá do consultório. E ele me falou, se você veio aqui no dia e tal, a médica devia ter tirado aquele dia. Não fazer você ficar aí mais 15 dias, porque a minha médica não é uma médica de consultório. Então, que eu ligo para ela, ela me atende aquela hora. Não, a minha médica é de ambulatório. E às vezes, assim, 15, 20 dias para você conseguir uma consulta. É horrível o médico de ambulatório, mesmo sendo de convênios, por causa disso. Mas até então, está tudo bem, não tenho nada de grave, gente. Estou, ó, 100%. Aquela dúvida, eu ficava postando que eu estava na escuridão e eu tenho medo da escuridão. Realmente disso, a escuridão era a minha incerteza. Eu não queria ficar falando em rede social, me desabafando. Mas agora está tudo certo. Só que com isso, eu acabei me atrapalhando um pouco nas minhas coisas. Vocês sabem que eu estou abrindo a DG Online, que é uma editora e construtora. Não era a minha intenção publicar ninguém, mas aí tem algumas pessoas que estão vindo até mim, pedindo uma ajudinha aí e pedindo para publicar pela editora, pela DG. Então, eu estou abrindo algumas exceções. A maioria são meus parceiros e amigos íntimos mesmo. Já me consultaram para... Já me consultaram, já me convidaram para dar duas palestras em duas escolas. Eu estou super feliz com isso. Outra coisinha que também me atrapalhou um pouco foi a pesquisa, que é sobre isso que eu quero falar com vocês, do meu livro, A Noiva da Rua André Costa. Ah, para quem não sabe, eu me associei à Berst, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Sobrenatural, Policial e Terror. E estou gostando muito, pessoal. É bem legal, eu tenho aprendido bastante. Ela fez um ano da sua fundação no começo de setembro, acho que foi no dia 2 de setembro, mais ou menos. Tem várias pessoas associadas, como Rafael Montes, a Cláudia Lemos, Lemos, acho. É a presidente da associação. Tem o Tito Prats, que ele é um dos diretores. Bastantes escritores que eu já conheço, como a Amanda Resnor, a Vera Carvalho Assunção, que foi quem me indicou, o Marcelo Augusto Galvão, que eu respeito pra caramba. São pessoas incríveis, gosto muito. Fora um outro pessoal que eu estou conhecendo, o Francis Graciotto, o Duda Falcão eu já conhecia das redes sociais, ele também está lá. Eu estou lendo uma antologia feita pela Berst, que é... Esqueci o nome. Que pecado, gente do céu. Eles lançaram um e-book por R$1,99. Por favor, comprem, que está muito interessante. Continue nos escutando. São contos de pessoas ou de seres que morreram. Ou de pessoas que escutam pessoas mortas. É uma mistura bem interessante de crimes com o sobrenatural. Eu estou gostando pra caramba. O que mais eu posso falar pra vocês? Essa é a minha correria antes de falar da pesquisa. Então, aí eu estava revisando o livro da Nina, já mandei pra ela tudo. Logo, a DG Online vai estar lançando o livro da Nina Maia. Eu abri o site, está lá da Wix. Nas minhas redes sociais tem o link. E a gente está com tudo. O Arthur está escrevendo o livro dele também, gente. Então, às vezes eu estou dando um auxílio pra ele escrever os contos, assim. Que ele pergunta uma coisa ou outra. Agora, vamos falar da minha pesquisa, que é o que me trouxe pra gravar o vídeo mesmo. Como vocês sabem, eu estou escrevendo um livro baseado em fatos que aconteceram no Jaraguá. Em causos que alguns moradores antigos me contaram. E, claro, eu estou fazendo a pesquisa sobre outros assuntos também. E eu também estou colocando um pouco da minha imaginação em tudo isso e criando a história da noiva da vô André Costa. E eis que durante uma pesquisa eu estava na casa de uma mulher que mora aqui há muitos anos. E ela está bem doente até, está internada agora. E eu estava conversando com a filha dela e a filha dela falou assim, Débora, eu preciso de um hotel pra deixar os gatos da minha mãe porque eles estão super estranhos, super estranhos. Mas por que? Ela falou assim, desde que minha mãe saiu eles não comem e eles não é por causa da minha mãe porque minha mãe já ficou internada muitas outras vezes e eles não ficaram assim. Mas eles não comem, os pelos deles estão caindo. Eu já levei na veterinária, achei que tinha envenenado. Os bichos não são. eles estão extremamente estressados. Esses dias eu vim colocar comida e água pra eles. Eles não são roeiros, são castrados. Dois fugiram. Eu não sei quantos gatos ela tem, mas ela tem bastante. Dois fugiram assim pra rua. Foi um maior trabalho eu pegar. Aí eu tive que levar esses dois pra minha casa. Eles estão num quartinho lá porque eu tenho muitos cachorros. Esses cachorros são bravos. e eu não sei mais o que eu faço. E a gente conversando. Eu falei, ah, ela não quer doar porque se ela doar a mãe dela morre de desgosto porque ela ama os bichos. Então ela queria deixar eles no hotel. A gente tava pesquisando até hotéis por aqui de cachorro. E nessa de conversar um gato, ele começou a olhar pra um quartinho que a mãe dela tem lá que é um quartinho de tranqueira e miava, 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 miava. Gente, aquele negócio era tão angustiante que eu fiquei com medo. E vocês sabem que qualquer coisa me assusta. Eu sou bem impressionada, eu sei. Mas foi um medo assim de querer ir embora do lugar. Mas esse gato tava tão desesperado. E nisso, quando ele parou de miaar ele fez um gruído meio estranho assim. correu e foi se esconder junto com os outros gatos. Resumindo a história. Ela me ligou ontem falando que pegou o gatinho os gatinhos todos levou pra um hotel lá que a gente tinha pesquisado. Eles estão lá. Eles aparentemente gostaram de ficar lá no no gatil lá. e a casa está trancada. Aí me perguntam se eu vi alguma coisa. Eu não vi, não quero ver. Mas eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei com medo mesmo. não sabemos o que pode ser. Ela tá morrendo de medo de ser aviso da mãe dela que tá muito ruim partir e tudo. Mas eu falei pra ela que a gente tem que ter fé em Deus em primeiro lugar. E... tocar a bola pra frente. Então, gente é... Eu sinceramente eu tô muito muito preocupada de continuar fazendo essas pesquisas e continuar escrevendo sobre o sobrenatural porque eu tenho visto coisas que eu não gosto e eu tenho medo de trazer essas coisas pra casa. É igual o que eu tava falando. Eu queria parar um pouco de contar casos sobrenaturais por causa disso. Eu acho que fica traindo. coisa ruim. É isso. Ah! Quarta-feira eu vou ver a freira aí eu vou contar como é que foi a minha reação no filme e todas essas coisas. Tô morrendo de medo, gente. Eu tô morrendo de medo. Tô me pelando de medo. Mas eu vou prometir pras crianças que eu ia levar elas. As crianças não tão nem aí e eu tô me cagando de medo. Essa é a verdadeira situação. Mas é isso, gente. Eu vou logo colocar minha vida em ordem. Vou trazer mais comentários de livros pra vocês. A minha coisa... Eu tô na metade do Baratas. Eu tô quase na metade lá no... As coisas que você vê quando você desacelera. Eu tô quase chegando na metade da coletânea da Breche. Continue nos escutando. terminei série nova, terminei os... Eu preciso ver mais séries novas. Na realidade, tô querendo ver uns filmes diferentes aí com o Arthur. Vou ver se esse fim de semana dá. E é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.